Olá, sejam bem-vindos, essa é a nossa terceira aula, nós estamos no meio do curso de direito financeiro, falando alguns temas de direito financeiro, eu sou professor e procurador lá no Rio de Janeiro e estamos aí passando ao longo dessa semana diversos pontos de direito financeiro, uma matéria que diversas vezes é esquecida, mas que a gente tem que recuperar e não se limitar mais ao estudo de direito público sem trazê-lo à tona. Nesse encontro de hoje nós vamos comentar sobre o orçamento, seus princípios orçamentários e as principais características condicionais a partir do orçamento. O orçamento como talvez a grande ferramenta que nós temos em relação à aplicabilidade do direito financeiro. Estamos aqui com três jovens estudantes que estão se apresentando agora ao direito financeiro, a Tainara, a Cássia e a Hayane e elas vão dividir com a gente mais esse encontro, mais essa preparação do direito financeiro. Lembra todos que todos podem participar e devem participar, basta encaminhar um e-mail por favor para saberdireito.stf.jus.br e sempre quando encaminhar as nossas perguntas, faça referência ao tema em questão, faça referência que é sobre a nossa aula de direito financeiro, se possível coloque ainda o meu nome Irapuã, Irapuã Beltrão, para que a gente possa identificar e aqui rapidamente atender aos questionamentos de vocês. Mas de qualquer maneira, por favor participem sem prejuízo das certas brilhantes perguntas que vão surgir aqui do nosso trio. E falando já sobre o nosso tema de hoje, nós vamos conversar, como estava dizendo, acerca do orçamento, as suas características, os seus princípios, as suas grandes apresentações. O orçamento, como falamos nas nossas aulas anteriores, ele aparece como principal das nossas ferramentas para a compreensão do estudo de direito financeiro. Na primeira aula, nós abordamos a atividade financeira no sentido genérico, com as suas características, como ela se apresenta e justamente a razão pela qual o direito construiu regras, princípios, diversas normas para abordar essa atividade financeira. Uma atividade tão sensível e tão volumosa na atuação do Estado. Na nossa segunda aula, nós já falamos mais acerca das fontes que o direito financeiro apresentou. Na verdade, as fontes mais destacadas, as fontes formais, na medida em que o direito financeiro tem, além da previsão constitucional, ele tinha também diversos outros normativos no campo infraconstitucional que mereciam a nossa atenção. E, justamente em razão desse caminhar, dessa evolução financeira, nós podemos hoje já falar sobre a questão do orçamento. O orçamento com as suas características, com o seu papel fundamental. Nesse campo, eu lembro a todos que, quando se pensou a questão do orçamento, o orçamento, ele foi, talvez, a primeira forma de contenção do Estado. Quando surge o orçamento e surge, especialmente na experiência do direito inglês, ele surge com dois grandes objetivos. O orçamento surge, num primeiro momento, com o objetivo de cuidar, de limitar o poder do rei, limitar o poder do monarca, limitar esse soberano que achava que tudo podia fazer, que tudo podia gastar, sem maiores problemas, que ele era o senhor encarnado das nossas maiores funções. E, além disso, cumpria aquele papel de, por meio do orçamento, se dividir a alocação dos recursos de acordo com as necessidades e as atuações do Estado. A verdade é que, dessa perspectiva do orçamento, a sociedade foi evoluindo, foi modernizando e o orçamento ganhou outros elementos a partir da sua formação inicial, lá do século XIII até o Estado contemporâneo. Essa visão, claro, trouxe diversos pressupostos. O pressuposto de justiça que foi agregado, como falamos naquele primeiro encontro, o pressuposto de alguns outros princípios e valores constitucionais que foram sendo dados ao orçamento. Mas a principal característica que o orçamento ganhou, ao longo desses séculos, foi perceber que ele significará um grande processo de planejamento do Estado. O Estado, agora, não entra mais simplesmente ao início de atividade financeira, pensando assim, ah, eu vou ter que gastar algum dinheiro. Ele entra planejado. O planejamento é a principal atribuição que hoje o orçamento possui. Ele tem, nessa ideia de planificação, todo um caminho para mostrar como o Estado vai escolher as suas metas, os seus programas, os seus objetivos. E, por intermédio, portanto, do orçamento, se dará efetividade a isso. O orçamento é uma grande forma e, consequentemente, como já sabemos, uma grande lei de concessão de efetividade aos valores constitucionais. Mas, é claro, é mais do que isso. Ele não simplesmente faz uma programação. Ele faz também um processo de escolha. Qual será a atividade que nós vamos desenvolver? Observem todos que, quando se fala da ideia do orçamento, existe, de maneira inevitável, algum processo de escolha, porque nós vamos ter que reconhecer como, efetivamente, o Estado lidará com a existência de recursos escassos. É sabido que os recursos do Estado são limitados. Se são limitados, ainda que sejam muitos, mas, de uma maneira qualquer, limitados, haverá, de maneira inevitável, o processo de escolha. Vou fazer o quê? Como eu, que tenho esse recurso aqui, vou melhor executar? E tudo isso tem que estar objeto do campo do planejamento orçamentário. Quer dizer, ainda que se imaginássemos, por exemplo, talvez uma das maiores quantidades de recursos que o Estado tem hoje é para a saúde. É sabido que a saúde, ela envolve gastos infindáveis. Todos nós falamos que saúde não tem preço, mas tem um custo. Isso é inevitável. Inevitável é, portanto, imaginar que, se há custo, eu tenho que escolher. Vou fazer A, vou fazer B, vou comprar vacina para a gripe para todo mundo, vou comprar vacina para a gripe só para determinados setores. Que escolha é essa? Esse processo de escolha é que é identificado como sendo a identificação das escolhas das políticas públicas. As políticas públicas são justamente esse momento no qual, por intermédio da norma orçamentária, se elegem as prioridades, se elegem as formas de atuação disso. É muito mais e, consequentemente, é antecedente à atuação administrativa. Eu não deixo simplesmente o Estado falar assim, ah, vamos agir, vamos empreender serviço público, vamos fazer uma atividade. Não. Isso tudo é antevisto, previamente planejado, previamente priorizado e as leis orçamentárias vão cuidar desse papel. É justamente esse o papel que a Constituição concedeu ao orçamento. O orçamento, na Constituição de 88, ele foi reforçado nessa ideia de planejamento. Se olharmos a própria estrutura do artigo 165, o artigo 165 e seus seguintes, eles vêm o tempo todo, o 165 da Constituição, é claro, eles vêm o tempo todo falando de planejamento, de programas, programas nacionais, regionais, setoriais. Então, aí vem o papel de planejamento do Estado. Nós usamos isso o tempo todo, faz parte do nosso vocabulário, seja o nosso vocabulário jurídico ou até mesmo da linguajar mais popular. O tempo todo nós falamos assim, ah, o Estado vai ter como objetivo, vai tratar como programa, o programa de aceleração do crescimento, o programa de erradicação da pobreza, o programa de, sei lá, qualquer que fosse, educação fundamental e eliminação do alfabetismo. Então, essas atividades todas são objetos de planejamento. Como, por exemplo, pegando esse meu último caso, eliminar o analfabetismo, qual é a melhor forma de fazer isso? Então, eu tenho que fazer algum tipo de prioridade. Eu tenho que mirar o quê? As crianças que saem, estimular, portanto, o estudo no ensino fundamental, ou eu tenho que estabelecer programas para pegar aquelas pessoas que já chegaram à fase adulta e, inevitavelmente, não tiveram oportunidades sociais de atingir o seu nível de instrução mínimo. Essa ideia é o orçamento que vai estabelecer, porque se ele não alocar recursos para uma determinada atividade, aquilo ali não vai ser empreendido. Não adianta nada eu falar assim, ah, temos que cuidar dos analfabetos como um todo para fazer a sua eliminação, no sentido, não de matá-los todos, claro, mas no sentido de tentar produzí-los dentro de uma sociedade do conhecimento. Eu tenho que imaginar que eu tenho também a necessidade de olhar e planejar como fazer isso para aquelas pessoas que já chegaram à vida adulta. Então, o orçamento, ele deixou simplesmente de ser um meio de repartir as despesas. Ele trouxe para essa vida moderna a ideia do planejamento do Estado. E é nesse sentido todo que nós não podemos confundir algumas coisas. Porque se pensarmos qual é a natureza do orçamento, vejam, formalmente o orçamento é uma lei. O orçamento é uma lei. Ele tem, inevitavelmente, a natureza de ser lei. Mas, ao lado dessa formalidade de ser lei, o orçamento tem outras características, porque ele traduz essa materialização da programação do Estado, da atividade administrativa como um todo. E, nesse contexto, é que surgiu a maior polêmica sobre a natureza do orçamento. Diversos autores começaram a pensar como o orçamento é um ato administrativo. Alguns chegaram a sugerir que ele seria ato administrativo, outros falaram que seria um ato da própria administração. Isso pensando no seu sentido material. Mas, acabou prevalecendo, pelo menos na maior parte da doutrina, com alguns fragmentos, inclusive, de decisões judiciais, nesse sentido, de que o orçamento vai funcionar como um ato condição. No final das contas, a administração, para agir, para poder empreender qualquer atividade, ela precisa ter a autorização orçamentária para iniciar aquele projeto, para iniciar aquele programa, para iniciar aquela atuação. Sem aquela autorização que se dará por meio da atividade legislativa, nenhuma atividade pode ser iniciada, nenhum programa pode sequer ser planejado e pensado. Na nossa Constituição, no artigo 167, ainda que à luz de uma ideia proibitiva, aparece isso de maneira muito clara. O inciso primeiro, desse 167, vai dizer que é vedado, terminantemente, sem nenhuma exceção, o início de programas e atividades governamentais, sem prévia dotação orçamentária. Reforça isso, o ensino segundo, quando diz, também nesse mesmo 167, de que é também vedado, é também proibido, que qualquer atividade se dê, qualquer plano, qualquer ação governamental, se dê em valores superiores àqueles que foram consignados nas normas orçamentárias. Então, veio daí essa ideia de que o orçamento é o ato-condição para a administração poder agir. Ela é um ato que passa por um processo legislativo, mas acaba funcionando como uma autorização, uma permissão para que o agente administrativo empreende determinada atividade na sequência. Então, qualquer atividade, qualquer atividade passa por isso. Quantas vezes nós que estudamos, por exemplo, para fazer concurso, ficamos lá ansiosos, falamos assim, cadê o concurso? Aí todo mundo fala, não, tem que ter a autorização do ministro do Planejamento. Cadê o ministro do Planejamento que não dá essa autorização? Ouvimos, nos tempos recentes, a errazão de um repensar do Estado, ainda que momentâneo, a ministra do Planejamento falando, olha, eu vou segurar um pouco dos concursos, porque, no final das contas, eu não posso me comprometer a remunerar, a pagar salário, no português amplo, que seja a remuneração do servidor sem ter o conforto orçamentário, sem ter a autorização orçamentária. É justamente por conta dessas características que o orçamento é visto como esse ato-condição. E dali, dessa leitura constitucional, surgem diversas características básicas, ou melhor, princípios que a doutrina veio reconhecendo ao passar dos tempos. Alguns princípios são bem tranquilos, porque são princípios gerais do direito que vão ganhar repercussões orçamentárias, como, por exemplo, a ideia da legalidade. A legalidade não é uma particularidade orçamentária. Todos nós sabemos que o Estado do direito, o Estado de direito, o Estado democrático de direito, ele exige lei para o Estado poder agir. E, mais do que isso, o agente administrativo só pode agir naquilo que a lei a ele explicitamente autoriza. Então, a legalidade é o pressuposto básico de atuação também da previsão orçamentária. O orçamento respeita a ideia de legalidade. E não apenas a legalidade. Mais do que a legalidade, existe ainda a ideia de publicidade. A publicidade como elemento-chave dessa atividade orçamentária. Esses dois princípios não são específicos ao direito financeiro, evidentemente. Nós só temos que trazê-los, incorporá-los numa conversa financeira. Tanto a legalidade quanto a publicidade, elas só vão assumir algumas particularidades na lógica orçamentária. Tanto a legalidade quanto a publicidade só vão traduzir algumas importantes referências na questão orçamentária. Mas são princípios gerais do direito. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, notadamente a partir do seu artigo 48, pega, por exemplo, a ideia de publicidade e dá um passo adiante para exigir que o Estado tem que, mais do que gerar a ideia de publicidade, tem que gerar a ideia de transparência. Tem que levar a informação. Não basta garantir que a informação é pública. Tem que transparecer essa informação para a sociedade. Esse princípio de transparência, por exemplo, é o que justifica aquela ideia de estarmos, sei lá, andando por qualquer lugar, nos deparamos com uma placa e, sei lá, aqui se faz uma obra. Alguns vão dizer, aí lá está o governante querendo divulgar que ele está fazendo obra. Não. Mas se olharmos bem na obra, está lá o valor que se custeia daquela obra. Sorte que qualquer um de nós, nessa democracia participativa, poderia falar, vou entrar na Constituição Popular, porque aqui está lesando o patrimônio público do Estado. Gastar esse tanto de dinheiro com essa obra desnecessária. Isso sem contar, por exemplo, a atuação possível do Ministério Público, poderia também fazer as suas medidas. Então, a ideia de legalidade e publicidade vem para o direito financeiro, ou vem para a lógica orçamentária com essa caracterização. Mas, por outro lado, o orçamento tem alguns princípios bem próprios. Tem alguns princípios bem próprios. Como, por exemplo, o princípio da anualidade. Nós chegamos a tocar nesse princípio da anualidade, já no primeiro dos nossos encontros aqui, porque falávamos da anualidade como um princípio de segurança. A anualidade era referenciada desde a Lei nº 4.320, desde todas as referências condicionais. Observem que, em diversos momentos, quando a Constituição vai falar do orçamento, ele fala, e não é à toa, a lei orçamentária anual. Ele poderia ter, o legislador constituído, poderia ter passado lei orçamentária, ponto. Mas não, ela fez questão de dizer a lei orçamentária anual. Isso aparece, por exemplo, no artigo 48, quando se fala, logo no primeiro momento, as funções legislativas do Congresso Nacional. Aparece, obviamente, no artigo 165, quando se vai falar das normas orçamentárias. O tempo todo, a Constituição fala de a lei orçamentária anual, e o anual grifado, então, por nós. E não apenas em razão disso, mas é que essa lógica do tempo permite toda aquela perspectiva do planejamento. Claro que, vejam, esse planejamento e essa anualidade, elas não são rigorosas. O princípio da anualidade não é um princípio rigoroso na lógica orçamentária, porque nós claramente podemos conceber que algumas despesas ultrapassam a lógica de um exercício. Dificilmente vai ser possível, por exemplo, construir alguma coisa, fazer uma obra, encerrando em um só exercício financeiro, encerrando dentro de um ano civil. Então, não por outro motivo, a própria Constituição vai dizer que existe a figura do plano plurianual, que já é uma norma de maior extensão, ela vai atingir quatro anos, e que, eventualmente, se eu tiver algum tipo de investimento, alguma despesa de caráter continuado, basta fazer a referência no TPA, que é essa referência ao plano plurianual. De qualquer maneira, a anualidade é o pressuposto. De qualquer maneira, a anualidade é a regra, é o princípio tributário. É a forma que se tentou consagrar a referência de segurança que existe no orçamento. E, ainda no artigo 65, nós vamos encontrar, em um determinado dispositivo, algumas referências que já estavam consolidadas na lógica orçamentária. Me refiro, especialmente, ao parágrafo 5º do artigo 65. Quando vai falar de lei orçamentária anual, ele diz que, primeiro, é uma lei, e esta única lei orçamentária, ainda que possa ser modificada, mas essa única lei orçamentária terá todo o orçamento fiscal, todo o orçamento fiscal vai estar ali desenvolvido, e fala-se do orçamento fiscal, o orçamento do Estado mesmo, de todos os entes, de todas as estruturas de poder, de todos os níveis da administração direta, da autarquia, das fundações, das empresas que sejam dependentes do Tesouro, isso está abrangido por toda a ideia do orçamento fiscal, Falamos ainda do orçamento de investimentos, o orçamento de que vai dispor a sociedade para que o ente político invista na formação ou na consolidação das suas empresas, que, de tempos em tempos, a gente percebe isso, as grandes empresas nacionais foram, por exemplo, investidas há tempos atrás, a Petrobras, o Banco do Brasil, foram merecedores de verbas do Tesouro, o BNDES, verbas do Tesouro, isso tem que estar previsto na lei orçamentária, e também na única lei orçamentária haverá a figura do orçamento da seguridade, que em dado momento já foi separado, já foi visto como um orçamento apartado, mas hoje a lei orçamentária anual tem essas três grandes componentes, o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade. Com isso se fala de um princípio de unidade, que é uma única lei, e de um princípio de universalidade, porque todas as receitas e despesas estarão previstas nesta única lei. São princípios complementares, são princípios que andam de braços dados, são princípios que acabam ganhando a perspectiva de que eu terei tudo numa única lei. É claro que esses princípios não se bastam pelas referências da Constituição. Especialmente esses dois últimos de universalidade, que eu volto a dizer, são bem complementares, eles já estavam na lei número 4.320, lá de 64, mencionados como princípios próprios no artigo 2º desta lei. Então, logo nas normas preliminares da lei, se mencionava a existência desses três princípios. Agora, esses três princípios, se são já consolidados, eles não são os únicos. Nós falamos de, pelo menos, uns três outros princípios que são muito debatidos na tradição já do direito das finanças. O primeiro, que é bem interessante e quase que uma exigência em prol da segurança da sociedade do Estado, que é o princípio da especificidade, ou o princípio da especialidade. A ideia de que, quando formos fazer uma dotação orçamentária, quando formos designar uma quantidade de valores para um determinado tipo de despesa, isso não vai estar dito de maneira genérica, nem isso vai estar dito de maneira descompromissada. Eu tenho que pensar, e aí a lei orçamentária vai cuidar bastante disso, que eu vou identificar qual é a categoria de despesa, qual é a categoria econômica, qual é a despesa, e lá eu vou contemplar os valores de maneira precisa, clara e determinada. Vejam todos que, quando falamos do princípio da especificidade, o que se exige desta previsão orçamentária é que tenha a referência da lei orçamentária de maneira clara, identificada, sem referências genéricas, o quanto vai ser gasto com cada tipo de despesa. Então, se eu pensar, talvez a principal despesa do Estado, que é a despesa de pessoal, haverá ali a grande referência de que, olha, vamos gastar com o pessoal tantos, milhões, bilhões, ou qualquer coisa parecida com isso. Tem que ter essa referência toda, para que todo mundo saiba, não é simplesmente a despesa com a máquina do Estado, não. Eu quero saber quanto é a despesa de pessoal, quanto é a despesa para a compra de equipamentos, quanto vai ser a despesa para a compra de material, quanto vai ser a despesa de custeio de não sei mais o quê. Então, eu vou detalhando cada categoria de despesa e cada uma delas vai ter um valor determinado. E a Constituição reforça isso de uma maneira muito clara, quando ainda naquele artigo 167, no seu inciso 7, vai dizer que é vedado a consignação de créditos ou dotações ou valores de maneira ilimitada. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Eu não posso passar um cheque em branco para o administrador que ele vá falar o seguinte, ah, não, olha, gaste o que você bem entender. Isso seria quase um pecado mortal nas finanças do Estado. Imagine, se todos nós pudéssemos ter aquele cartão de crédito que eu posso gastar e não quero saber do valor a pagar. Isso, apesar de tentador, na ótica das finanças públicas, extremamente perigoso. Nós queremos uma gestão um pouquinho mais responsável. Outro princípio que vai surgir em relação a, inclusive, a aplicação constitucional é o princípio da não vinculação. O princípio também conhecido como princípio da não afetação. Esse princípio da não vinculação vai querer identificar que, diante de uma determinada receita, eu não posso simplesmente fazer uma referência genérica e dizer que determinado tipo de receita vai estar atrelado a um determinado tipo de despesa. Pode parecer tentador e talvez nós tenhamos ficado com esse sentimento nacional por conta da CPMF. A CPMF tinha aquela história de que, ah, o dinheiro vai para a saúde, ou até mesmo no imaginário popular equivocado, se pensa lá, ah, o dinheiro do IPVA é para calçar ruas. Mas, na verdade, a regra constitucional ou até mesmo a ideia para fortalecer aquela ideia de planejamento é o princípio da não vinculação das receitas. A ideia de que as receitas devem estar livres para que o legislador orçamentário possa dispor e não eu ficar amarrando como as receitas já são previamente estabelecidas. Até aqui todos bem? Diga, Cássia. E, professor, esse princípio da não vinculação ainda existe de forma ampla no ordenamento constitucional de 1988? É, essa é uma interessantíssima questão. Vejam só, a ideia da não vinculação questionou aqui a Cássia em relação ao tamanho e como ele se dá. E, como eu estava já dizendo, tem essas questões que passam muito mais pelo imaginário do que pelo sentimento da regra jurídica posta. Esse princípio da não vinculação, hoje ele está positivado, Cássia, no artigo 167, no seu inciso 4º. O artigo 167, no seu inciso 4º, é quem vai trazer esse princípio da não vinculação. E lá já se observam algumas coisas absolutamente importantes. Por exemplo, diz ele, diz o texto constitucional, que o que não se pode vincular é a receita dos impostos. O Estado tem diversas e muitas fontes de receitas. Diversas e muitas fontes de receitas. Mas, dessas diversas e muitas fontes de receitas, o que se destaca é que o imposto, como talvez o mais propiciador desses valores que o Estado possui, é que não pode ser vinculado. Essa previsão, portanto, justifica a possibilidade da CPMF ter sido vinculada a algum tipo de atividade, fundo ou qualquer tipo de despesa. Mas vejam que, se bem observarmos, e a literalidade do inciso 4º é importante, é dito lá na nossa Constituição, de que é vedada a vinculação da receita de impostos a fundo, órgão ou despesa. E mesmo assim, Cássia, ainda assim, tem exceção. Tem cinco exceções no texto constitucional. Essas exceções nem estavam na redação original, ou melhor, nem todas estavam na redação original. Elas foram sendo incorporadas, inclusive por emendas constitucionais. Mas temos lá cinco exceções que flexibilizam isso e que, portanto, permitem algumas vinculações. Como, por exemplo, de maneira mais destacada, nós temos a questão de saúde e educação. Saúde e educação são valores que podem, ou melhor, que têm vinculação de receita nos impostos. O próprio artigo 167, nesse inciso 4º, vai nos remeter ao artigo 212 da própria Constituição. E um dos artigos que talvez mais precisasse de um controle social é a previsão desse 212, que vai afirmar que tanto estados quanto municípios têm que pegar 25% da receita dos seus impostos e aplicar com saúde e educação. E a União Federal tem que aplicar 18% com saúde e educação. Isso deveria acontecer. O problema é que talvez, para a melhor compreensão dessa vinculação, que seria, inclusive, com um grande anseio popular, ainda falta, efetivamente, uma regulamentação. Porque educação, todos nós podemos imaginar até onde vai. Fala-se da escola pública, ensino fundamental, quem sabe até a vida universitária. Mas quando se fala de saúde, pensamos o quê? O que é saúde? Essa é uma questão que parece fácil, mas saúde não é só tratar de doença. Saúde não é só hospital, não é só posto de saúde. Saúde pode ser prevenção. E prevenção abre um leque muito grande. Pode ser tanto campanha de vacinação, como em dado momento, já sugeriu que o Estado deveria comprar comida para as pessoas, porque, bem alimentadas, elas vão ficar menos doentes. E aí, o sentido amplo, elástico, do que seja saúde, dá uma flexibilidade muito grande à alocação dessas verbas orçamentárias. Mas o fato é que, em razão dessa ideia da não vinculação, nós já temos aí, pelo menos, essas duas importantes situações, que são situações de exceção muito clara, onde as verbas dos impostos podem ser e devem ser vinculadas seguindo o patamar constitucional. Ainda no artigo 67, só para falar das outras exceções, nós temos mais três exceções, além de saúde e educação. O texto constitucional ainda diz que haverá uma repartição das receitas tributárias, parte dos impostos da União será revertido para estados e municípios, conhecida como a repartição das receitas tributárias, que é dada pela própria Constituição no artigo 157 e seguinte, e são vistas como exceção a esse princípio da não vinculação ou da não afetação. Temos ainda a possibilidade de vincular determinados percentuais de receita aos serviços da administração tributária, ou seja, talvez pegar uma parcela dos impostos e reverter para a própria Receita Federal, para que a Receita Federal empreenda melhor as suas atividades. Isso também ainda não é suficientemente regulamentado para a gente conhecer como funciona. E a última exceção, que é uma exceção, que é a possibilidade dos entes políticos oferecerem a receita dos impostos como garantia das suas obrigações. Então, imagine que eu terei a minha receita de IPVA, IPTU, e eu, Estado e o Município, tenho lá uma dívida e eu posso imaginar que no ano que vem aquele dinheiro de IPVA, de IPTU vai entrar, e aí eu viro para o meu credor e falo assim, meu credor, fique tranquilo, porque, olha aqui, a garantia que eu estou e asseverando é essa receita. Mal bem, isso, se por um lado é bom ao credor, ao cidadão daquele Estado, daquele município, é extremamente perigoso, porque pode ser que o Estado e o município fique sem aquele dinheiro. Essa previsão, inclusive, do artigo 167, com essa exceção, não estava no texto constitucional, vou até dizer, e foi muito em razão da possibilidade ou do reconhecimento de que esses Estados e municípios são inevitavelmente devedores também da União. Associem, portanto, essa última exceção além da previsão do inciso 4º, ao parágrafo 4º, que lá vai ser dito que essa nossa lógica de vinculação pode funcionar assim também. Então, em razão da pergunta da Cássia, vejam, não podemos afirmar que ela é tão ampla assim. Nós temos diversas exceções e, mesmo assim, só na parte dos impostos. Em termos de provas de concurso, em termos de preparação, não tenho dúvidas, essas exceções e esse princípio talvez seja o dos que mais se fale, o que mais aparece. Até porque a regra geral está lá, já de maneira limitada, há impostos e as outras exceções também vão aparecer. Mas, caminhando nos nossos princípios, talvez um dos mais delicados hoje em dia é o princípio do equilíbrio orçamentário. Será que o Estado deve gastar apenas aquilo que ele recebe ou ele pode entrar já no ano sabendo que, de uma certa forma, ele se endivide, ele vai tomar dinheiro emprestado e não simplesmente ter as suas receitas próprias? Esse debate passou por décadas, desde o Estado do Bem-Estar Social, desde a grande primeira crise que o mundo conheceu, os Estados começaram a gastar mais do que recebiam. E gastavam mais do que recebiam com argumento cíclico. Falam assim, não há problema, no futuro nós teremos novas receitas e a gente paga. Então, não há problema de eu me endividar, eu me endivido nesse momento e lá na frente, quando eu tiver mais dinheiro, eu pago com isso. Isso foi muito perigoso. Na realidade nacional, permitiu, inclusive, diversos tipos de endividamento. Notamente, em razão dos estados e dos municípios, houve endividamento muito forte. O próprio governo federal, da memória de todos, pelo menos para fingir estudo, que o governo federal, nos anos 80, declarou aos credores internacionais que não tinham condições de pagar a sua dívida. Aqui, maltratamos isso, dizendo que o Brasil tinha decretado moratória. E com todo o respeito que se tem por a instituição, devedor não decreta moratória. Devedor que não tem dinheiro para pagar, não é moratória. Deem o nome que vocês quiserem na vida prática, mas moratória não é. Então, o Estado se endividou bastante. No auge disso vem a Constituição. Alguns diziam que o princípio do equilíbrio orçamentário, entre o equilíbrio de receitas e despesas, estava na Constituição. Pelo menos de maneira implícita. Pelo menos, numa leitura do parágrafo 7º do artigo 165. Porque diz que a lei orçamentária, ele teria ali a previsão de receitas e a fixação das despesas. Ora, de maneira minimamente natural, essa relação existiria. Mas, a maior parte da doutrina identificava que isso não era um princípio implícito. Por outro lado, o que aconteceu de mais confortável, foi que quando veio a lei de responsabilidade fiscal, isso já no ano de 2000, a lei de responsabilidade fiscal traz, de maneira explícita, o equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 4º, inciso 1º da lei de responsabilidade fiscal, explicitamente fala de que terá a lei orçamentária anual, a diretriz dada pela LDO, de que teremos o equilíbrio entre receitas e despesas. De maneira que, hoje, o equilíbrio orçamentário é um princípio. Se não de natureza constitucional, ele é um princípio de natureza infraconstitucional explícito. O texto da lei de responsabilidade fiscal não deixa dúvidas a isso. Então, ainda que de maneira de dificuldade na sua aplicação, esse hoje é um princípio. Então, o legislador orçamentário, quando for fazer a sua lei, ele não pode parar e pensar o seguinte, ah, vou fazer uma lei e vou gastar tanto, mesmo sabendo não tendo aquele tanto a gastar. Hoje, há uma amarração face à ideia da responsabilidade fiscal. E o último princípio para a gente conversar aqui, seria um princípio, talvez, mais curioso que a lei orçamentária acabou produzindo. Imagine que, como o orçamento é uma lei, e é uma lei no seu sentido formal, ele vai ter a necessidade de, todo ano, sair daquele diploma normativo. Então, sem sombra de dúvidas, anualmente haverá a previsão de uma lei orçamentária. Esta lei orçamentária, então, muitas das vezes era aproveitada. Imaginem, por exemplo, em qualquer dos entes políticos, havia aquele debate de alguma matéria que não encontrou espaço para uma lei própria, e aí o legislador pensava, poxa, realmente eu não consegui fazer a lei sobre sei lá o quê. Vamos pendurar, vamos colocar um artigo lá na lei orçamentária, vai sair mesmo, de qualquer maneira. O executivo não vai poder vetar a lei toda, então vamos incluir na lei orçamentária alguma disposição que fale sobre sei lá o quê. E essas figuras que começavam a aparecer penduradas na lei orçamentária eram chamadas de caudas orçamentárias. O orçamento era uma lei, formalmente ele é uma lei, por outro lado, ela vinha com várias coisas penduradas. Essas caudas orçamentárias, elas acabaram sendo proibidas de maneira determinante pelo princípio da exclusividade. Deu a isso origem depois à ideia de lei específica, mas no caso do orçamento é pior, ela tem que ser uma lei exclusiva, não pode conter matéria estranha à previsão de receita e à fixação de despesa. O máximo que o artigo 165, no seu parágrafo, vai admitir, isso está no parágrafo oitavo, o máximo que o parágrafo oitavo vai admitir é a inclusão de alguns outros temas financeiros, como, por exemplo, a abertura de outros créditos e algumas antecipações de receita. Mas a lei orçamentária não pode conter matéria sobre período de pesca de determinada espécie na costa brasileira, não pode conter normas que vão versar sobre funcionalismo público, não pode aproveitar para falar e fazer um remendo no Código Civil. A lei orçamentária tem que estar adstrita ao tema do orçamento. Então, esse é o princípio da exclusividade, um princípio que acaba sendo, repito, um princípio bem particular e bem exclusivo, até em homenagem ao nome, ao campo dos orçamentos. De maneira que, se pensarmos o orçamento, vejam que o orçamento tem a sua natureza, uma sua natureza formal, legal, ato, condição para a gestão da administração e, acima de tudo, a perspectiva de que o orçamento é informado por todos esses princípios, grande parte de princípios condicionais, ressalvado no caso do princípio do equilíbrio, esse princípio do equilíbrio já previsto na lei de responsabilidade fiscal. Agora, tudo isso é orientado pela ideia de que o orçamento começa lá sendo lei. E, nesse sentido, a legalidade orçamentária é uma legalidade muito particular. Havia dito na nossa segunda aula, no nosso segundo encontro de ontem, para falar a verdade, que haveria todo um processo legislativo próprio. Vem a Constituição, no seu artigo 166, e diz, olha, o orçamento é um projeto de lei que tem que ser apresentado em determinadas prazes, tem que ser apresentado pelo Poder Executivo, é de iniciativa do Poder Executivo, é impossível iniciativa parlamentar para apresentar projeto de lei orçamentária. Absolutamente inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal cansa de derrubar matéria de lei que fere essa iniciativa exclusiva do Presidente da República. E, a partir daí, o artigo 166 contempla as hipóteses do processo legislativo. Haverá uma comissão própria, uma comissão mista de deputados e senadores, uma comissão que efetivamente terá atribuições de analisar todos os projetos, todos os planos, de ver as dotações, deliberar sobre isso, e, claro, com diversos cuidados. Porque essa comissão, ela não pode simplesmente incluir qualquer coisa. Essa comissão tem que respeitar toda aquela ideia de planos, e também, hoje em dia, a ideia de equilíbrio. Eu não posso sair falando de incluir determinado tipo de despesa e não pensar a origem das receitas. São as famosíssimas emendas parlamentares. Fazem parte do nosso vocabulário aí, de tempos em tempos, alguém fala assim, ah, o deputado lá, o senador incluiu uma emenda parlamentar ao orçamento que vai garantir a construção da pontezinha na minha cidade de 10 pessoas. E assim vai ele lá, tendo algumas coisas que vão ser dadas, como se aquilo passasse a incorporar um projeto do próprio deputado, do próprio senador. A verdade é que, em razão de tudo isso, o artigo 166 se preocupa com essa visão orçamentária. E ali ele vem estabelecendo. Agora, tem uma coisa interessante que a Constituição não respondeu. Ela imaginou o seguinte, olha, o orçamento, como lei, ele é um projeto de iniciativa do Executivo, sempre reservada, exclusiva, sem outra alternativa. E esse projeto de iniciativa do Executivo, depois vai ganhar um espaço de debate no Legislativo. Claro que, portanto, o que passa a ficar evidenciado nessa preocupação, é que, se é assim, eu também não posso suprimir o tempo de planejamento do Executivo, e, mais do que isso, eu não posso suprimir o tempo de debate do Legislativo. Então, no artigo 165, no seu parágrafo 9, já mencionado anteriormente aqui nas outras aulas, vai ser dito que deve ter uma lei definindo prazos para apresentação desse projeto de lei e as formas de elaboração de tudo isso. Essa é uma referência também constitucional em relação ao caminhar do nosso processo legislativo. Está bem? Estamos tranquilos? Todos bem? Mas, se há prazo para a apresentação da proposta do projeto de lei, da lei orçamentária, qual seria esse prazo? É, como eu estava dizendo, a Constituição, Tainara, ela indicou toda a referência de ter um prazo. O curioso de tudo isso é que ela delegou a lei complementar. E essa lei complementar nunca foi feita. Na verdade, ela não existia já antes da Constituição de 88 e não se produziu depois. O que o legislador constituinte, então, pensou? Olha, eu vou me valer daquilo que nós temos no direito constitucional como um todo. Capítulo, ou melhor, um trecho constitucional, transitório? Então, nós vamos encontrar, e esse é um tema que também, em provas, amam se perguntar. Nós vamos encontrar lá no artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do 35 do ADCT, uma previsão desses prazos todos. E lá ele vai ser dito que, olha, se for o plano por ano tem que ser entregue há tantos, quatro meses antes do final do primeiro ano. Se for a lei orçamentária orçamentária da União tem que ser entregue até quatro meses antes do final do exercício. Então, para pensar esse prazo, vejam só, nós teremos toda a perspectiva de que o Executivo tem que, até 31 de agosto, chegar ao Congresso Nacional com o seu projeto de lei. Falar assim, ô, meu legislador, você que vai deliberar sobre as nossas políticas públicas aqui, que estão sendo firmadas orçamentariamente, olha, eu queria estabelecer essas medidas. E ali, até 31 de agosto, para que o Executivo, ou, perdão, para que o Legislativo pudesse, a partir daí, trabalhar e deliberar, discutir, tivesse tempo para debater essa apresentação das propostas que vêm do orçamento. Tá? Então, o prazo é 31 de agosto. É a ideia de estabelecer um prazo para a proposta de lei ser encaminhada. Claro que, vejam, esse prazo contra o chefe do Executivo. Esse prazo contra o chefe do Executivo que tem que apresentá-lo até 31 de agosto. Tá bem? Ficou claro? Certo. Professor, e se não forem apresentados projetos de lei de orçamento? Ah, isso é claro. É uma inevitável pergunta, né? E é excelente por outro lado. Porque, no final das contas, podemos reconhecer o seguinte, é, se chega lá no 31 de agosto, o Executivo dormir no ponto e não apresentar esse projeto. A antiga lei 4.320, ela já trazia a seguinte ideia. Como a iniciativa do Executivo, eu não posso autorizar o Legislativo ficar fazendo qualquer tipo de planejamento. O Legislativo, ele tem função de deliberar sobre uma eventual propositura. Ele tem que, de uma certa forma, respeitar a ideia da iniciativa que, eu insisto, é uma iniciativa reservada do Executivo. Ninguém pode substituir o Executivo na apresentação desse propósito. E como conviver em relação a essa exclusividade de iniciativa, de apresentação, e, por outro lado, a eventual inércia? A solução dada pelo sistema brasileiro. Nós vamos pegar a lei orçamentária do ano anterior. O projeto que veio do ano anterior vai ser entendido como algo que supre a lacuna do próximo ano. É claro que existem sempre doutrinariamente alguns autores que sugerem outras medidas. Hoje, alguns falam assim, ah, mas eu tenho que pegar, eventualmente, o projeto que foi deliberado pelo próprio Legislativo anteriormente. Mas, o que prevalece na doutrina é essa ideia. É de que o orçamento anterior acaba servindo de projeto para esse que não foi tempestivamente apresentado. Então, a lógica orçamentária, meus caros, ficam todos assim orientados dentro da sistemática. Olha, até 31 de agosto, por força do artigo 35 do ADCT, tem que o Executivo apresentar aquele projeto. Se o Executivo não apresentar até 31 de agosto, o que vai acabar acontecendo é que vai ser aproveitado o orçamento do ano anterior em prol dessa iniciativa de debate agora do Legislativo. é claro que o Legislativo não fica em nenhum momento amarrado a tudo isso. O Legislativo pode, perfeitamente, pegar aqueles projetos todos e ele deliberar. Agora, também não vamos esquecer o seguinte, nessa nossa lógica da separação de poderes, nós teremos uma perspectiva de que ao Executivo cabe fazer a apresentação, ao Legislativo o debate acerca dos temas que vão ser incluídos, inclusive discutindo quer verba para isso, não quer verba para aquilo. Haverá, inevitavelmente, uma negociação política em cima de tudo isso, até porque não adianta o Legislativo querer discordar de alguma coisa, porque como é uma lei, ainda tem que ser objeto de sanção no futuro. Então, depois que o Legislativo completa, é devolvido para a sanção do Executivo. a particularidade que vai surgir nesse contexto é que ninguém imagina um Executivo nesse campo, agora, ele vindo e vetando completamente a lei, porque se ele vetar por absoluto, vai ficar sem orçamento o ano, e vai ficar uma lacuna que nem a doutrina conseguiu ainda resolver como lidar com essa ausência de lei de maneira definitiva. O que acaba acontecendo é a existência de vetos parciais, consequentemente uma sanção parcial também. Então, o Presidente da República recebe lá o seu projeto de lei e fala assim, essa despesa que eu gostei, aquela despesa eu não concordo, vocês do Legislativo incluíram sem negociar politicamente comigo, vamos combinar, vamos ver como isso tudo vai funcionar. Isso afeta de maneira, sobretudo, às vezes, o Judiciário, porque o Judiciário não participa dessa conversa política para indicação das suas verbas. É claro que o orçamento tem que assegurar a autonomia do Judiciário, mas o Judiciário às vezes fica um pouco a reboque de tudo isso. Claro que há um respeito muito grande pelo Judiciário a ponto de não deixá-lo sem verbas orçamentárias, mas o fato é que dentro do processo orçamentário existe esta negociação política, por isso se fala que ali estão previstas as políticas públicas, é o momento no qual o orçamento vem objeto de liberação, mas vem objeto de liberação fruto da negociação política, que é no seu sentido não pejorativo, claro da palavra, mas fruto da negociação política entre o Executivo e o Legislativo, que contemplam ali as decisões acerca do debate orçamentário. É evidente, meus caros, que nada disso é definitivo, nada disso é preto no branco de maneira a ser intocável, isso pode ser objeto de outras situações ao longo do processo legislativo, mas observem que a importância disso é tamanha que a nossa Constituição contemplou no seu artigo 166, toda uma disciplina sobre esse processo legislativo próprio. Temos que, para entender o processo legislativo ou processo de elaboração da lei orçamentária, nós temos que entender a iniciativa exclusiva do Presidente da República, a iniciativa reservada que está no CAPT do 165, depois observar esse 166 sem prejuízo de juntar com isso ao artigo 35 lá do ADCT que pensou os prazos. Então, vejam, para a gente ir encerrando esse nosso encontro da terceira aula do debate do direito financeiro, temos que reconhecer a importância que o orçamento ganhou. O orçamento ganhou uma importância fundamental no Estado de Direito porque ele virou, claro, e repito, uma ideia de lei em seu sentido formal. Esta lei orientada por vários princípios, publicidade, legalidade, unidade, universalidade, anualidade, exclusividade, não vi, como conversamos aqui, a ideia do equilíbrio orçamentário, hoje muito presente, diversos princípios, vejam, princípios muito específicos ao direito financeiro. e tanto é específico que a lei orçamentária tem o seu processo próprio de elaboração. Ela tem as suas regras próprias, como a gente falou no finalzinho desse nosso encontro de hoje. Então, meus amigos, era essa a nossa conversa de hoje. Nós ainda teremos mais duas aulas pela frente, daqui aos próximos nossos dois dias, nós vamos falar de receitas públicas, despesas públicas, mas, insisto e convido a todos, ainda assim, a participarem, como estão fazendo as nossas colegas aqui. Basta mandarmos, como sabemos, já, e reitero, o e-mail para saberdireito arroba stf.just.br ali indicando as nossas perguntas relacionadas a essa nossa aula. Quem, eventualmente, não perder, não ter oportunidade de ver toda a aula ou quiser rever, não esqueça que também nós temos todas essas nossas aulas disponibilizadas lá no YouTube, www.youtube.com barra saberdireito aula estarão lá todas disponibilizadas para vocês. Até a nossa próxima aula, bons estudos e nos encontraremos. nos vemos. Legenda por Sônia Ruberti